Imagine um mundo onde Satanás implora a Deus por perdão. Deus o perdoaria? A Bíblia ensina que a rebelião de Satanás contra Deus foi um ato deliberado e voluntário de desobediência. Ele se colocou como inimigo de Deus e sua rebelião foi vista como um ato final e irreversível. Isso é evidenciado ao se referir a Satanás como o grande dragão no livro do Apocalipse, que foi lançado à Terra. Mas aqui está a parte chocante. Deus perdoou o homem, mas ele não pode perdoar Satanás. Por quê? Porque quando o homem pecou contra Deus no Jardim do Éden, foi um pecado que ocorreu no tempo. Deus usou uma janela chamada Tempo para redimir o homem. Por isso, ele rapidamente expulsou Adão e Eva do Éden, para que eles não pudessem comer da árvore da imortalidade. Mas o pecado de Satanás ocorreu na eternidade, onde não há passado, presente ou futuro. Isso significa que o pecado de Satanás é contínuo e irrependido. Ele não pediu perdão e nunca o fará. É por isso que Deus não pode perdoar Satanás. Satanás endureceu seu coração contra Deus e está determinado a destruir tudo o que Deus ama. Ele não pode perdoar Satanás. 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 Tchau, tchau.